E começa a festa no local onde é samba! A música é o primeiro plano. Então assim, a gente está só se no canal de comunicação, com a voz, com os instrumentos para a galera. Porque na real, depois de muito tempo de algumas músicas de sucesso, as pessoas falam que aquela tal música, minha alma, o pescador dos anos era o que cantava. Mas eu nunca me preocupei com essa parada. Para mim, o mais importante é que minha música chegasse ao lugar mais distante do mundo. É isso que eu ainda penso. Independente da minha aparência, de quem canta, de quem é na banda, para mim a música poderia ter só a voz. Não precisava aparecer minha pessoa, não. O que você está sentindo estar aqui hoje? É fazer barulho, levar música para a galera, levar uma boa ideia, uma boa vibe. As pessoas precisam disso. Eu acho que é o que o rapaz sabe melhor fazer, quando está em cima do palco. Ficam durante um bom tempo gravando o disco, mas é o palco que realmente a gente se consagra. A nossa boate, a nossa festa, o nosso viver, a night, é no palco. Aí depois de ver isso, tranquilo. Essa é a sua vida. É a minha vida. É o palco. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Pesca a pena de ir um sol. Valeu a pena. Sim, o Poteose. Nossa cidade. Rio de Janeiro. Maravilhoso, né amor? O disco novo aí na área, pintando, tá tudo acontecendo, né? Um mundo muito louco, as coisas acontecem muito rápido, simultaneamente. Muita informação. Mas é isso que eu quero, cara. É isso que eu quero. É rock e roll, né? Sério, sério.